Salve, salve, Batera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. É o seguinte, hoje eu vou trazer aqui no canal um vídeo relacionado ao pivô, né? Eu tenho recebido diversas mensagens a respeito da dificuldade de desenvolver o pivô. Então hoje eu vou passar pra vocês duas formas que eu estudo o pivô. Antes de mais nada, eu penso a você aí que dê seu like, compartilhe, comente, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, porque você ativando aí, você vai estar recebendo os conteúdos de primeira mão, beleza? Tamo junto e bora pra lançar uma aula de hoje. Não, família, é o seguinte, o assunto de hoje que a gente vai abordar vai ser o pivô, né? Porque eu tô recebendo, como eu falei, eu recebo diversas mensagens a respeito da dificuldade de desenvolver o pivô. Só que eu conversando com essas pessoas, eu tava percebendo que tinha algo em comum, né? A dificuldade não tava na técnica, mas sim no processo, né? O que acontece? Eu percebi que a galera quer desenvolver o pivô, mas quer desenvolver de forma errada. Porque quer fazer do rápido pro rápido, não quer fazer do lento pro rápido. O segredo, eu vou explicar uma parada pra vocês e pego isso aqui e leve pra vocês pra vida toda. O segredo pra você desenvolver um pivô com excelência é você fazê-lo lento, com o metrônomo. Quando você for desenvolvendo o seu instrumento, cara, faça lento. Faça lento, porque você pegando lento, você vai estar se ajudando e descobrindo, conhecendo e tendo mais atenção na tudo que você tá fazendo. Porque se você pular o seu processo aí, querer fazer rápido, automaticamente você vai se frustrar. Por quê? Não tem base. Então você vê um pedreiro construindo, você nunca vai ver ele construindo do teto pro chão. Não existe isso. Da mesma forma, a gente vai estudar aqui pra desenvolver tanto frases, tanto grooves, tanto exercício de mão, de pé. Cara, é começar do baixo. Mas cara, o conselho, não pule as etapas em sua vida. Não pule, porque isso pode te sabotar lá na frente, caso você ficar pulando a etapa, cara. É um conselho que eu te dou mesmo. Então vamos lá. O primeiro exercício que eu uso aqui, eu vou passar pra vocês um exercício que eu faço em groove, né? Eu vou manter o pivô aqui, contínuo, em todos os tempos ali, 1, 2, 3 e 4, né? Vou colocar o pivô aqui, ó, contínuo, né? 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, né? Na minha marcação de shimbal, aqui, eu vou manter em semínimo, é um toque por tempo. Então, vou ficar 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Com a minha semínimo aqui. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3 e 4, 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 1, 2, 3 e 4. E uma coisa muito importante que vocês vão perceber quando vocês fazem, é que acentuações aqui na minha semínimo, conforme você for andando nos tempos aí, ela vai passear os assentos em todas, ali, todos os tempos, na verdade, né? Então, vai ter hora que você vai cair a situação no tempo 1, vai ter uma hora que vai cair no tempo 2, ou no tempo 3, ou no tempo 4, não sei lá, vai ficar sempre pulando, você vai perceber isso aí, não é que você estiver tocando, você vai se ligar aí. Então, esse é o primeiro exercício, cara. Vamos fazer mais uma vez, de lá, pra vocês poderem assimilar aí, vamos começar tudo junto, ó. Caso você tenha dificuldade, vai construindo, começa igual eu fiz, bumbo, depois você faz o hatch junto com o bumbo, depois coloca atrás, pra você assimilar. Fazer um pouco mais rápido, pra vocês verem como é que fica, ó. Então, pega e se faça com o meu treino bem devagar, beleza, galera? O segundo exercício aqui que eu gosto de fazer é pegar um rudimento e trabalhar em cima dele. Vamos pegar o rulo de 6 aí, ó, rulo de 6. Direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. Então, faz assim. O que eu vou fazer? As notas que eu dobrar na minha mão direita, eu vou transformar em pivô. Então, vai ficar assim, ó. Então, vai ficar assim, ó. Beleza, aí o que eu vou fazer? Eu gosto também de estar espalhando, você também pode espalhar, ó. Deixa eu começar na caixa, ó. Ah, ó, bem lembrado, né? Lembrei que agora. Você pode também transformar isso aqui em uma frase, ó. Ó lá. Então, você também pode espalhar aqui, Caio. Então, você vai usar a crítica, né? Você vai estudando o seu pivô. Você também vai estudando um rudimento e formando uma frase. Então, ó. Então, cara, é basicamente isso. Você também pode usar também o outro rudimento. Não somente no rulo de seis. Pode pegar o paradido, o paradido no art. Pegar aí vários outros rudimentos e treinar essa possibilidade. Então, pega essas duas sacadas aí. Um groove e um rudimento. Essas duas formas que eu gosto de praticar estudando o pivô. Beleza? Então, vamos pra cima. Espero poder ter ajudado vocês. E vamos meter marcha aí, família. Bora estudar, que a coisinha tamo aí. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.